Olá, num vídeo anterior eu falei o que significa a palavra vesano e existe também a derivação dessa palavra que é vesanha, é insanidade mental. Vesano é louco e demente e vesanha é a insanidade mental. É isso aí, era só isso mesmo que eu queria esclarecer. Deixa o like, se inscreve, comenta, bye bye!